Hum, a hora do café da manhã, a refeição mais importante do... Eu não vou falar disso agora não, tenho coisas mais importantes para falar. Quer dizer então, que Janaína, que Janaína, a Pascual, tá arrependida. Eu me arrependi do meu voto. Janaína, a possuída, aquela que abriu a caixa do gato Schrodinger, para ver se ele estava vivo ou morto, abriu a caixa e viu que o gato não estava lá. Chila, pelo amor de Deus! Indavam-me alguns eleitores nos comentários. Que gato é esse? Quem é esse gato Schrodinger? Eu não sei, isso é uma piada que eu aprendi. Se eu quisesse aprender alguma coisa, eu ia para a escola. Ah, já sei, Dilma, você quer usar historinhas de gatinhos poucos para conseguir seguidores. Sim! Não, meus ignorantezinhos lindos e minhas ignorantazinhas maravilhosas que mamãe tanto ama. A história do gato Schrodinger conta que havia um gato dentro da caixa. Mas que nós só saberíamos se o gato estava vivo ou morto, abrindo a caixa. Ah, é só isso, Dilma. Nossa, que história chata. Por isso que eu odeio ciência. Ciência não serve para nada. Por que eles não fazem um carro que voa? Eles já fizeram e se chama avião. Ah, mas o vião é muito difícil. Eu queria um Fiat Uno que voasse, que é uma coisa que eu posso comprar. Aliás, esse é o clássico tipo de pobre. A pessoa até tenta se descolar da privação financeira, mas nem sonho desgraçado consegue. Bem, voltamos ao grupo de adultos com segundo grau completo, que assistem aos vídeos do canal. Janaína, arrependida, Pascual, chegou à conclusão que esse conglomerado confuso de hidrocarbonetos, que alguns chamam de presidente, não tem mais condição do que de governar. Não tem. Mas, mesmo acertando, Janaína, a possuída, arrependida, erra. Janaína acha que não tem tempo para o infestima do bolso. Então, olha só a propó... A propó... A propó... Esse R que pode... Toda a gente quer! Quem que escreve essas R nesse tempo? A propó... A propó... A propó... A professora Helena... Esnando o ABC... ABC... O carrossel é taza... A... Vejam só o que que ela diz que a gente deve fazer. As autoridades têm que se unir e pedir para ele se afastar. Nós não temos tempo para um processo de impeachment. É lógico que se a gente pedir com jeitinho, ele sai da presidência. Deixa eu falar uma coisa para você, Janaína, minha madame Minda Mota. Pedir para o Jair sair da presidência é igual você pedir para comer um cozinho. Você vai com jeitinho, entendeu? Você faz umas promessas. Você faz assim... Não! Primeiro eu vou dar só uma pincelada. Ah, deixa, pai. O que que custa? Você faz umas promessas. Dá um pouquinho de cunhaque. Dá um pouquinho de, 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 de uíscos. Entendeu? Alguns petisquinhos. Você vê que no meu caso não precisa de todo esse trabalho. Não basta uma ralada de queixo na minha nuca que o meu abre igual brioche no forno. Não! O Bolsonaro, que não fez merda nenhuma até agora, já está em campanha para o segundo mandato. E depois para ser a reencarnação de Jesus. Janaína, Janaína, vem cá, presta atenção. Janaína. Você quer que ele saia da presidência? Faz as coisas direitinho, minha filha. Ou minha flor. Primeiro, primeiramente, que eu ainda não ouvi sair dos seus lábios. Ô tio minha, minha linda, me perdoa, por favor. Nossa, estou tão arrependida de ter sido a vetora da epidemia do golpe. Ainda não ouvi essa frase de você. Estou esperando sua ligação. Mas faça isso gritando da janela. Dilma, me perdoa. Eu sou Janaína possuída louca. Eu estou arrependida de ter sido a vetora da epidemia do golpe. Faça isso agora, Janaína. Dia 18 de março, no movimento Vozes da Janela. Que não deve ser confundido com o movimento Vozes da Janela contra o Bolsonaro. Tudo bem. Ambos são movimentos da janela. Mas um é dissidente do outro. Porque um aceita basculante e o outro não. E depois que você fizer isso, Janaína, você vai na Câmara dos Deputados e renuncia o seu mandato. Porque você só foi eleita na sombra do Bolsonaro. Espalhando ódio com aquelas suas performances de figurante do que o exorcista. E esse foi o caldo verde e amargo. Onde você cozinhou o presidente que agora você quer tirar do poder. Aliás, Janaína. Não é encargo, Janaína. Qual que é o seu, porra, qual que é o seu, porra, qual que é o seu, porra, qual que é a sua dificuldade em aceitar o presidente eleito? Você não pode ter um presidente eleito que é infício, mano. Tudo é infício, 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 infício. Succega, faça, porra. Vai pra sua casa, se enfia numa banheira de erva doce, tranquiliza, somente, ô, possuída. Então, Janaína, vamos voltar à historinha do gato de Schrodinger. O gato de Schrodinger não estava lá porque você não abriu a caixa de quem? Do gato de Schrodinger. Você abriu a caixa de Pandora. Um beijo, Janaína. Bem naquele lugar que fede a gato morto. Tchau, gente linda. Até o próximo vídeo. Que um pouco da irmãs vão comer. Puta com essa foda.